Bem, pessoal, como é que vão? Tudo bem? Sou o professor Bruno Lemos Coens e estamos aqui trabalhando com esta disciplina chamada Fisiopatologia. Nesta unidade, estaremos conversando sobre inflamação e processos inflamatórios. Hoje, diretamente relacionado ao processo inflamatório, vamos estar ressaltando aqui nesta mediação a aparecimento de processo inflamatório agudo, processo inflamatório crônico e alguns mediadores inflamatórios envolvidos nesses processos. É importante ressaltar que durante o processo inflamatório, todo o processo que é gerado é um processo resolutivo. Ou seja, é um processo de recuperação, regeneração e cicatrização tessidual devido a um agente agressor. Então, por isso, nós temos aí um processo de regeneração e recuperação. Porém, a inflamação é conceituada como uma resposta que ocorre nos tecidos onde há uma lesão ou destruição celular, geralmente ocasionada por um agente agressor. Pode ser esse agente agressor de diversas maneiras, gente. Pode ser uma toxina, pode ser uma bactéria, pode ser uma substância em que nós temos, por exemplo, um processo alérgico. Pode ser qualquer tipo de substância. Uma coisa que é crucial durante o processo inflamatório é o aparecimento de alguns sinais, conhecidos como sinais flogísticos inflamatórios. Temos ali o primeiro sinal na esquerda, que é o calor, onde ele mostra o aumento do fluxo sanguíneo e o aumento da permeabilidade capilar. Por isso, aquece mais, com o aumento da quantidade de sangue que chega. Temos também o rubor e o edema, que são caracterizados da mesma maneira, com o aumento do fluxo sanguíneo e a permeabilidade capilar. O rubor, a vermelhidão devido ao aumento do fluxo sanguíneo. E o edema com a exudação de fluidos, deixando o tecido edemaciado. Temos também a dor, com a presença de mediadores e compressão de terminações nervosas, ativando, assim, neurônios noaceptivos. E temos, com todos esses sintomas aparecendo, a perda da função, pois aquele tecido vai estar edemaciado, ruborizado, com calor, com dor, e ele acaba perdendo a sua função. Então, o resultado da inflamação é benéfico. Quando a gente consegue alcançar a neutralização, a destruição, confinamento, enclausuramento e eliminação do agente inflamatório. Aí sim, ela é benéfica. Porém, ela é maléfica quando temos os processos dela, que é a destruição tessidual, lesão incapacitante ou até a morte. Ou seja, quando o processo resolutivo da nossa inflamação não foi alcançado. A inflamação é dividida em quatro fases principais. A fase aguda, com uma resposta vascular e celular, com a presença de granulócitos, principalmente neutrófilos. Fase 2, inflamação crônica, proliferação, quando a presença de imunócitos ou macrófagos. Fase 3, já é uma fase de início de recuperação, fase de granuloma. E a fase 4 é de cura ou cicatrização. Cada tipo de fase tem uma característica. Então, o início da fase aguda, ela acontece em minutos e horas e a fase crônica demora, parece em dias. O infiltrado celular na fase aguda, principalmente neutrófilos. Já na fase crônica, são monócitos, macrófagos e linfócitos. A lesão tessidual, a fibrose na fase aguda é leve, autolimitada. E na crônica, já é frequente, acentuada e progressiva. Se os sinais locais e sistêmicos são proeminentes na aguda e na crônica, são mais sutis. Podemos observar também a presença de muitos mediadores inflamatórios, nessa tabela que estão listados alguns, onde nós temos aí as suas principais ações. Quando observamos os mediadores inflamatórios e as ações, fica nítido que eles estão envolvidos para o aparecimento daqueles sinais que vimos lá no início, envolvidos no processo inflamatório. Então, temos aí a estamina, atuando na vasodilatação, serotonina na vasoconstrição, prostaglandinas em várias atividades, mas na vasodilatação, dor e febre, leucotrienos, aumento da permeabilidade vascular, fator ativador plaquetário, também na vasodilatação e permeabilidade vascular, espécie reativa de oxigênio, aí sim, já diretamente relacionada à lesão do agente agressor, óxido nítico na vasodilatação, citocinas diversas, ativação de células, quimiocinas atraindo células, e outras proteínas plasmáticas, como sistema complemento, ativando a quimiotaxia de diversos tipos de células inflamatórias, como neutrófilos, vários tipos de células inflamatórias, como leucócitos, fazendo também a opcionização, as sininas, aumentando a permeabilidade vascular, e as proteases, ativadas durante a coagulação, que vão ativar o endotélio e recrutamento de leucócitos. Espero ter ajudado vocês aí com mais um pouquinho de informações relacionadas aos mediadores inflamatórios e ao processo inflamatório nessa disciplina de fisiopatologia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima, e continuem contando comigo, continuem estudando também, gente. Valeu!